O recém-nascido foi encontrado em uma área de Matagal e coberto por formigas no bairro do Coquerinho, município de Salvaterra, na ilha do Marajó. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 21. O bebê do sexo feminino foi encontrado por um rapaz que passava pelo local e percebeu algo diferente. A criança estava com várias marcas de picadas de formiga pelo corpo. Foi socorrida e encaminhada para o hospital Dr. Almir Gabriel, onde recebeu o atendimento médico. Essas imagens de segurança mostram o exato momento em que o rapaz chega com o recém-nascido no hospital. Caso o socorro demorasse, o recém-nascido poderia ter sofrido um choque anafilático devido às picadas de formiga. Até agora, a polícia militar não tem detalhes de quem abandonou o bebê. Sensibilizados com a história, diversas pessoas da região se mobilizaram a uma campanha para arrecadar doações como roupas, leites, agasalhos e materiais de higiene. Em nota, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvaterra esclareceu. Ainda com vida, a criança está sendo acompanhada e cuidada pela equipe médica. O Conselho Tutelar foi comunicado para tomar ciência do caso e logo foram realizados procedimentos jurídicos cabíveis. O Conselho Tutelar, dentro das suas atribuições legais, com base na Lei Federal 8069-90, aplicou uma medida emergencial encaminhando a criança para o Programa de Alta Complexidade Municipal, através da inclusão do Programa Família Acolhedor, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A criança está na tutela do município de Salvaterra, até que o juiz da infância da juventude da comarca de Salvaterra se manifeste. De acordo com o Código Penal Brasileiro, abandonar pessoa que está sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos de abandono é crime, cuja pena de detenção varia de seis meses a três anos. A pena pode aumentar dependendo de cada situação e, se resultar também, lesão corporal de natureza grave ou morte. A criança continua sob a responsabilidade das autoridades do município.